Bate, corte o tambor, eu quero tchiqui 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 tchiqui, tá Tati forte o cantor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que eu foi balança e o povo de fora veio para brincar É nessa dança que eu foi balança e o povo de fora veio para brincar Tati forte o cantor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Tati forte o cantor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que eu foi balança e o povo de fora veio para brincar É nessa dança que eu foi balança e o povo de fora veio para brincar As barrancas e terras caídas faz barranhos do nosso rio-mar Amazônia, Amazônia, Rio da minha filha A imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Tati forte o cantor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Tati forte o cantor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que eu foi balança e o povo de fora veio para brincar É nessa dança que eu foi balança e o povo de fora veio para brincar Tati forte o cantor Tati forte o cantor